Música Banner de qualidade é com Ramon Design Passe lá e se falar que veio pelo canal Field você ganha um final de vídeo grátis E se você precisa de um intro para o seu canal Aqui está a solução Ovelho FX Melhores preços Links na descrição Então galera, voltamos aí A gente vai estar começando a plantar A plantar nesse terreno aqui Eu ia falar começar a plantar A gente vai ter começado a plantar aqui nesse terreno já Para não estar parado na série É uma coisa já depois da outra A gente já está metendo pau Podemos dizer assim, metendo pau Plantando, colhendo, fazendo tudo Eu acho que estou plantando só um lado também E eu estou bugado aqui Deixa eu ver qual lado da plantar dele que eu estou errado Eu estou meio largado aqui Normal É muito A gente vai estar plantando, ver se consegue Se a gente não conseguir plantar todo o terreno aqui O João vai estar deixando eu plantar sozinho E vai estar fazendo uma entrega lá Dos... É, a venda do... Ah, dos... Do trigo Acho que é trigo lá também Sim, sim, é trigo Eu estou largado para ver, velho Quase lambendo a serra ali também É motorista, pô Eu acho que esse Fordinho está correndo mais que esse aqui, pô Tá 11, não, desculpa Esse aqui tá 10, 9, 11... Dois, Fordinho do Capiroua É, ué É, ué Essas plantadeiras aí... Pá, pá Dá a ver, é Pô, nós estamos gravando já... Já foram uns 4 episódios seguidos, né? Então, se vocês comentarem alguma coisa, nós não sabemos Se, tipo, alguma coisa bem importante Mas... Isso aí não faz diferença No próximo, nós faz Que daí isso já vai ser o último É, a gente responde e tudo É Se alguém fazer um comentário perguntando E a gente não responder Porque esses episódios já são gravados no mesmo dia, entendeu? É É, tipo... Acho que depois eu vou dar um jeito de... Quem fica, tipo, pedir um salve nos vídeos É... Nós normalmente publica lá no Facebook A print, tipo, até no meio do... Do vídeo Daí, quem compartilhar lá Nós, a vez certa, vai ser assim Quem compartilhar, dá um salve no outro episódio Talvez, de qualquer maneira Sim, é bem legal porque daí a gente ajuda Ajuda, assim, vocês que gostam de receber salve Aqui você já começou plantando, né? Não, foi ali na frente Ainda não... Olha... Eu que tô vendo aqui Você vai até depois... Eu vou... Eu vou nessa linha que você tava continuando aqui Tá, então eu vou salve na beira Acho que vai trombar, hein? Não, não trombou não Não, é... Aqui é dois minutos Ou não Não sei É ou... Ou não É bem ou não Porque assim Então vamos continuar aqui Tirando aqui a... Esse canal é bem esquisito Quase não dá pra ver a diferença, né? Eu não tô vendo a diferença Eu tô vendo pouca coisa É... Tá, mas é igual Eita, deu um droga Pô, você tem que aproximar bem pertinho pra ver onde que tem... Onde tá plantado, onde não tá Nossa, agora deixa falha Acho que é melhor até ser trigo depois... Depois dessa plantação aqui Aham De plantar De plantar De jeito nenhum Deixa eu ver aqui Eu tô até comendo aqui a beira do... Da plantação pra não deixar falha Ah É comendo, né? Sassar Sim E pilota Vê a trombada Errou É, deu certo pelo menos Ah, ficou Será que ela não tem marcador de suícos, não, né? Não, só que ela lá Só que ela que não dá pra fazer também Verdade É, cara, o que ela tem Essas plantadeiras, como eu ia falar Essas plantadeiras, em breve a gente vai tá fazendo aí Põe no link na descrição Mas hoje a gente vai tá põe no link do caminhão Que nós vamos lá fazer vender Lá É, vocês vão ver Vendendo, transportando É Até agora É bem legal O preço que tá em cada lugar, né? Que eu não vou vender ratão em qualquer lugar Já tá ruim Tá negativo já no banco Pois é Mas tá mesmo 691 ali Na minha conta Não sei na sua aí Na sua conta tem alguma coisa? Tá zero Tá feia Tá feia Deixa eu na falha aqui E eu tô deixando Porque eu não tô ainda enxergando nada aqui De diferente Eu ainda enxerguei porque eu dei Eu dei o zoom aqui Que eu ainda enxerguei Eu tô mais Não, quando eu abaixo dá pra ver Deixa eu baixar Pega Quando você chega bem pertinho Aqui já vai virar Nossa, já tá terminando Tá, tá acabando já Mas dá pra você já Se quiser Põe, sei lá, já vender Que eu termino Aham Vou tirar o trator aí Pra não ficar no meio É o gelo botar aqui lado E eu tô desmulcado no outro teste E alguém fala Ah, vai acabar entrando na gravação Mas... Verdade Eu só mudei o microfone Mas... Então aqui está o nosso Então pode ir lá vender O nosso MB Deixa eu ver o que ele é 1113 O link para a aula já está na descrição Pra vocês não vai estar com esse bug Eu acho Que é esse trem preto aqui Mas é isso Então vamos lá vender Deixa eu ver aqui a informação Que o gato tá pagando melhor Mas eu vou fazer descrito Então o carro descaso tá 400 Ah, na Carrascax Porque tem o trem Então vai ser lá Então vamos lá Eita Eu tô driftando aqui Mexe o volante Tem esse peito pra ter rubina aí também Eita Começa a plantar o outro aí também Passa o sistema de dar onde a gente não colheu Aqui, você tá falando? É, nesse grande aí Demora 20 anos pra plantar Pois é Tô até desanimado pra começar a plantar agora Tipo, a gente com o dinheiro que consegui aí Mas com esse terreninha a mais aí A gente consegue comprar alguma máquina de cortar capinha Ou então de cortar árvores pra gente tá Cortar árvores não Cortar árvores não Cortar árvores A gente já tem motosserra né Tem Só falta o transporte Tem a máquina de Com FL Trator com FL É E essas coisas, umas carretinhas A gente começou com carretinha, mas tá muito bom Aham Peguei a rua errada Aham Tem uma falha aqui agora que eu achei Passar o leque Travou aqui também É mais servidor sim Ou é eu porque Dá um bug Não sei Vai trovar pra mim também Não sei É Eita Espero nascer Vai terminar de plantar com o fordinho aqui Tô planejando a primeira pessoa mesmo Porque Na ida eu vou na primeira Na volta eu vou Na segunda Trata Segunda Nem sei que Falar a verdade nem sei que seria a segunda pessoa Em câmeras Porque Primeira é essa Terceira É lá atrás Pois é A segunda não Eu não sei o que é certo O que que é Pois é também não sei não Não devia ser tipo A pessoa desse outro trator é a primeira pessoa Não que nem Que nem desse outro trator não Como que eu posso dizer é A visão Tipo É a visão Inteira podia ser a segunda pessoa E dentro Primeira pessoa Pra que tem esse negócio de primeira Terceira pessoa Não tipo Tem esse buraco Que que é a segunda pessoa será? Eu não sei Eu não sei Tem pessoa que não vê tudo É Então tipo Até nós ganharia mais dinheiro Que a gente não ganha nada No vídeo passar mais de 10 minutos da Pra colocar mais anúncio Mas Ninguém vai ver mesmo Pra gerar mais anúncio Então E quem E quem vê também A gente agradece Por tá vendo Porque gosta do canal mesmo É Ou só viu lá no Facebook Tá conhecendo agora Ou não sei o que tá fazendo aí também né Pode ter alguém Mas Ou tá perdido aí Vai Vai Mas É porque se for gente nova também E ver o vídeo inteiro É porque tá gostando do que tá vendo E se tá gostando do que tá vendo Vai ver todos os vídeos assim né É É Normalmente é assim Com qualquer um Ah Ah tá Mas do jeito que nós é É É Peixe morto Ai Peixe morto Eita 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 Tô batendo com o Ford aqui ó Normal Bater aqui é Ao mesmo tempo que eu bato aqui Você bate aí Ei 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 Nossa Eu ia falar um negócio muito nojento aqui Que eu enrosquei no mouse Mas deixa quieto Ah Acho que não vai ter que der Não tá bem rapidinho Que 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 cê bugou aí Ah Tô louco Caminhão Hahaha Eu não tinha visto essa cavalo Eu queria passar a régua Hahaha 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 Isso foi engraçado Na moral Eu não vi o buraco Só entrei Eu acho que eu vi Mas tu vai ter que ficar por aqui né Depois dessa É Eu não sei Eu É É É É É É Caramba Enrosquei um bagulho no mouse aqui Não quer sair de jeito nenhum Fica aí que eu vou tentar levar o trato Nossa velho é muito distante velho Melhor recetar o caminhão Daí eu dou um Uma pausa aqui do vídeo né Um corte E daí quando eu tiver lá na venda Mais Desenis Até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti